Maceió Alagoas, 1º de maio, inauguração do novo servidor do Kakelo Online Servidor Purpo, a guerra vai começar SPN vs ANK Só bora top, é nóis, rap do mito ANK, o que cê vai fazer quando logar no Purpo e não ter buff pra você ANK, agora vai chorar quando chamar o lobão e a pitu acabar Bagulho é doido, é tudo improvisado, esse é o rap do mito Pega a visão, meu aliado, então preste atenção Já correram do black e do red, meu irmão No Purpo, a coisa não vai ser diferente Os ADM já passou a cá, o ataque é de repente VV, corrupto, esteroide, inverno Yuri, os garotão é chapa quente Bate de frente, aí seu demente Tá pensando que acabou Bico, black, chapa e entor E Léo, esses garotão também são a favor SPN já dominou Por isso eu falo e repito ANK não tá com nada, meu amigo Cadê o supinho e o com de concreto Esses dois tem o PVP de concreto Bagulho é doido, na moral Raio SPN, o PVP é animal ANK, o que cê vai fazer quando logar no Purpo e não ter cave pra você ANK, agora vai chorar Chama o lobão quando o apito acabar Ha 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 ha, o mito vai te pegar